Uau! Gente, é fim do ano, ó. Vamos brindar. Deve ter acontecido muita coisa de super legal na sua vida. Mas nem tudo foi legal, como no meu ano também, nem tudo foi muito legal. A gente superou e a gente tá aqui. E tenho certeza que 2020 vai ser um ano incrível. Esse é um vídeo que eu já quero fazer há algum tempo. Que é falando sobre o que servir num jantar que eu vou fazer focado para as festas de fim de ano. Ou seja, Natal e Ano Novo. E também se você for convidado para um jantar, o que levar? Qual é a etiqueta? Qual vinho levar? Ou qual o espumante levado? Enfim, então fica atento que eu vou dar umas dicas aqui bem focadas para Natal e Ano Novo. E como fazer cálculo também, ó. De taças de espumante e vinho. Então vamos começar falando sobre cálculo. As pessoas me perguntam muito isso, principalmente no Instagram. Aqui eu tenho uma taça padrão de espumante. Você tá vendo que eu enchi até um pouco mais. Tô sozinho aqui bebendo. Mas o ideal é que você encha até três dedos no copo. E esse copo de espumante padrão aqui, comparado a uma garrafa normal, uma garrafa de espumante vem em 750 ml. Ele vai render oito tacinhas dessas se você encher esses três dedinhos. Vai dar uma média de 80 ml. Então a conta é muito simples. Você vai pegar o número de pessoas, multiplicar por 80 ml e dividir por 750, que é quanto vem em uma garrafa. E vai dar o valor certinho de quantas garrafas você precisa ter. Mas você precisa levar algumas coisas em consideração, principalmente na festa de Ano Novo. Se você for servir espumante de Ano Novo, pode contar que cada pessoa vai tomar pelo menos três a quatro doses dessa. Então você vai precisar rever o seu cálculo aí, principalmente pra não chegar na hora da virada ou logo depois dela, sem um dos reis da festa que é o espumante. Eu vou deixar aqui embaixo no box de inscrição um guia com essa formulazinha, já com um número fictício, sei lá, de dez pessoas. E vocês vão poder dar uma olhadinha aqui nela pra se basear mais ou menos pro Ano Novo. Quando se trata de vinho, eu tenho aqui uma taça. Seria uma taça padrão pro vinho. Também, ó, você vai encher da arte, tá vendo a arte? A três dedos. Isso vai dar uma média de 150 ml. Num serviço, é muito normal que as pessoas bebam 150 ml de cada vinho. Ou seja, num jantar você vai servir de entrada um vinho branco, 150 ml. De prato principal, um tinto, 150 ml. De sobremesa, um outro tinto, um vinho do porto, um moscato, 150 ml. Então a base pra um jantar seria de 450 ml por convidado. Então a conta é número de pessoas vezes 450 dividido por 750. Só que você tem que avaliar quem são os seus convidados. Aqui em casa, por exemplo, eu bebo muito, meu companheiro bebe muito e as pessoas que vêm também acompanham. Então percebe realmente com o qual, tentando um dos jantares, você medir quantos ml vocês tomam de vinho pra que você consiga multiplicar e ter sempre um valor bem ok, bem bacana pra você ter vinho, ó, a sua festa toda. Em se tratando de Natal, é comum as pessoas ficarem muito tempo, porque a ceia pode começar às 7 horas da noite e você tá esperando meia-noite pro Natal. Então se você tem esse tipo de configuração de jantar ou de família, compra bastante vinho. Coloca aí que cada pessoa vai tomar 6 a 7 taças de 150 ml dessa. Então aí você tem que número de pessoas vezes 7 vezes 150 dividido por 750 é quanto vem numa garrafa de vinho. Um pouco confuso, mas eu vou colocar aqui embaixo a fórmula e você vai ver que é super, super simples. Falar de harmonização, Natal e Ano Novo, junto com crendices e essas coisas populares é muito difícil, porque imagina você ter um jantar que começa, como eu falei, há pouco, às 7 horas e à meia-noite você quer abrir um espumante ou quer servir rabanadas ou boinho de bacalhau, então o seu jantar provavelmente não vai ter um raciocínio lógico, né? E também, gente, vale de tudo, né? Vale a sua crendice, vale a sua superstição, vale tudo. Mas já a harmonização pra Natal, eu vou focar aqui bem no bacalhau, né? Se você se vê aquele bacalhau com uma salada, quase meio que frio, ele vai muito bem com espumantes, espumantes rosês. Ele vai muito bem também com vinhos rosês aí de uvas Pinanoir, Marcelin. E vai muito bem também com vinho verde, que é um vinho que as pessoas têm um pouco de preconceito, mas eu, por exemplo, não tenho nenhum e adoro. Agora, se você vai servir um bolinho de bacalhau, é bom você optar aí por um chardonnay. Aqui eu tô falando de uvas, tá? Não são marcas, são nomes de uvas. Normalmente essas uvas estão impressas na frente, aqui, ou elas estão informando aqui atrás no rótulo. Então, bolinho de bacalhau, em regra, chardonnay de preferência é um que passou pelo menos por seis meses de barrica, que é um vinho que tem um pouco mais de estrutura e tem tanino pra limpar aqui a sua boca e não ficar gordura alguma, né? Que essa é a ideia. Agora, se você vai servir um bacalhau com bastante azeite, confie como tem aqui no canal. Olha aqui no box de inscrição que tem um vídeo lá de como fazer um bacalhau confitado no azeite. Aí eu te indico uma uva pinanoar, ou uma uva merlot, uma uva que tenha bastante frutada, mas que seja bem suave também, pra que ela limpe também, dê essa sensação de limpeza e seja super agradável ao comer. Se o seu bacalhau ficou muito salgado, é um preparo muito pesado, muito forte, não escolha vinhos fortes. Bacalhau pesado, forte, com vinho forte, vão brigar. Se estiver principalmente salgado, vai dar uma sensação metálica na boca e não vai ser agradável. Opta por uma uva mais frutada. Aqui no caso, o merlot, ou até mesmo o pinanoar. Caso você vai fazer uma ave assada, um peru, ou um fiesto, ou um cheste, olha aqui também no box de inscrição que tem receita lá no canal. Aposta no espumante. Eu fiz agora há poucos dias, meus convidados, ficou super harmonizado, super incrível. E espumantes super harmonizam com aves. Então vai fazer uma ave assada, sem molho, né? Arroz e farofa ao básico, uma salada verde. Pode apostar num bom espumante, que vai ser sucesso. Na hora das sobremesas, tanto pra Natal quanto pra Ano Novo, bolo de nozes é muito comum, ramarana também é muito comum, pavês e tudo. Aposta num bom escatel. Um escatel não tão doce, mas com uma doçura equilibrada, que vai ser perfeito pra hora da sobremesa, caso você esteja fazendo um jantar todo delineado. Enfim, um escatel, por ser um espumante também, um vinho espumante, é uma ótima opção pra você abrir meia-noite, porque já é um vinho docinho, já vai estar todo mundo meio altinho, ou seja, pode comer uma rabanada ali, que vai super harmonizar. Fica a dica, de repente, abre um moscatel aí a meia-noite, vai ser sucesso. Aí já falando de Ano Novo, é muito comum as pessoas comerem pernil, o mijado, aquele arroz de lentilha. Então eles vão combinar, dependendo de como você vai preparar esse pernil, a mesma coisa do bacalhau. Se você fizer ele assado, um tender, uma coisa assada simples, aquele molho de figos, fio de ovos e tudo, tenta optar também por um espumante, se for um tender com molho simples e tudo, ou de repente optar por um tinto, mas um tinto bem suave, não pode ser um tinto muito carregado, né, pra ele não roubar a cena ali no jantar, porque se ele roubar a cena não é harmonização. E pode optar também por um vinho branco, de repente, um vinho branco, um pernil, um pernil só assado, um chardonnay, de repente, passado em barrica também, vai harmonizar com certeza super bem. E é isso aí, queria dizer que a gente tem espumantes e moscatéis, será que é assim que se fala? Excelentes no Brasil, tem marcas muito, muito boas. Se quiser, comenta aqui embaixo que eu posso dar algumas marcas pra vocês, eu só vou falar aqui no vídeo. E eu espero que vocês tenham um Feliz Natal, um próspero, próspero Ano Novo. Se liga que vai ter duas receitinhas de Ano Novo também. E eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu respondo. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ó. Beba com a moderação, mas beba. Um brinde. Um brinde. Um brinde.